Bom dia, moda 13, tudo em confecções, cama, mesa, banho, calçados, adultos e infantil, masculino e feminino. Qualquer peça, 13 reais, isso, aproveita! É, aqui tem as qualidades pra você que é ao lado da farmácia nova. É, a moda 13, cheia de peças boas, índice, mulher, masculino, feminino, sandália, isso, olha a qualidade que nós temos aqui em Massapê. Gente, temos que visitar uma casa dos 13, roupas, peças boas, que coisa boa, é isso aí em Massapê, viu? Aqui vizinha, ao lado da farmácia nova, tem boné, olha aqui, olha tudo, peça pras mulheres. E isso é uma loja 13 de muita qualidade, que é brim, 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 Obrigado.